E com os ingredientes da Horta Comunitária Figueirinha que nós vimos na reportagem, vamos aprender deliciosas receitas. Confira. Depois que nós conhecemos então a Horta Comunitária aqui do bairro Figueirinha de Xangrilá, nós viemos para a cozinha da dona Célia, né, para fazer, para aprender a usar esses produtos que nós tiramos lá da horta. E a Bete, que é a merendeira aqui do município, vai nos ensinar a fazer um pão. Que pão é esse, Bete? É um pãozinho de cenoura, cenourinha orgânica colhida da horta, então nós vamos usá-la com casca e tudo. Agora que ele está bem consistente, tem que estar bem batidinho, que não precisa coar, pode usar com a massinha da cenoura. E agora, Bete, o que nós vamos fazer? Agora a gente pega um quilo de farinha para essa quantidade de cenoura, vamos colocar os ingredientes secos primeiro, o sal, mais ou menos uma colher, uma colher de sopa, pode ser três colheres de açúcar, daí ele fica mais docinho. Misturo. O fermento. Duas colheres também de sopa bem cheinha. A gente pode utilizar até um pouquinho mais, uma meia colher a mais, porque a massa pesa por causa da cenoura. E esse fermento é o fermento para pão? É o fermento para pão, o fermento biológico. Mistura bem misturadinho, para ficar bem todos os ingredientes. Aí, vamos utilizar também banha, banha de porco ou óleo, mas a banha é mais saudável, então vamos usar a banha. Em duas colheres. Bem cheias. Agora, a gente começa com a cenourinha, vai adicionando aos poucos e mexendo. Vai com a mão mesmo. Não vai ovo. Ficou meio durinho, vou colocar um pouquinho mais de água. para a massa ficar bem, bem homogênea. E agora é mão na massa. Agora é mão na massa. E haja a força, né? Tira daqui. Posso tirar isso aqui também, Bete? Agora é sovar bem. Já está no ponto. Ela não pode mais grudar na mão, nem ficar muito dura. O ponto, quando ela fica bem lisinha, a gente deixa descansar por uns 30 minutos, que é para a massa crescer, mais ou menos dobrar de volume. Precisa de algum lugar especial, quentinho? Não, faz uma bolinha e pode colocar no próprio recipiente, na bacia. Ou deixar aqui mesmo. Crescer, tu cobre com um paninho e deixa crescer. Enquanto o pão descansa, o pão que a Bete está preparando para a gente, a Natalina, que é da Pastoral da Criança aqui do município, né Natalina? Sim. Ela vai fazer para a gente duas pastinhas para acompanhar esse pão, é isso? Isso, pastinha de orapronóbio e de espinafre. Agora nós vamos começar com a de orapronóbio. Primeiro a gente pega aqui as folhinhas de orapronóbio, coloca no liquidificador, junto com... Aqui é o semente de girassol, a gente vai colocar... Essa semente de girassol, ela está na água, né? Ela tem que ficar de morro. Para hidratar, para ficar molinha, né? A gente coloca os ingredientes, né? Mais um pouquinho de orapronóbio. As folhinhas todas saíram ali da horta, né? Sim, isso tudo ali da horta nossa comunitária. Aqui. O suquinho de um limão, que a gente coloca tudo juntinho. Um pouquinho de alho, um dentinho de alho, que aqui a gente está usando um alhozinho da horta, o alho poró da nossa hortinha ali também. E agora, o temperinho verde também, tudo ali da nossa horta. Salsa e cebolinha. Isso, aqui é a salsinha e a cebolinha. Aqui já está deixando... Sim, já está... Isso. Agora também colocamos uma pitadinha de pimentinha do reino. Pimenta branca, né? Já colocamos a pimentinha, agora um pouquinho de sal. E também uma colher de molho inglês. Agora a gente vai lá para o liquidificador. A gente dá uma paradinha, dá uma mexidinha e depois continua de novo. Prontinho o nosso pâté. Já está pronto, Natalina, então, o pâté? Sim, já está prontinho o nosso pâté. E ele ficou nessa consistência? Ele fica nessa consistência, um pouquinho menos da água para ficar mais, mas ele ficou ótimo, ficou nessa consistência, sim. E quando ele ficar geladinho, ele vai ficar mais firmezinho ainda. Mais firmezinho ainda. E o pãozinho, Bete, como é que está? Está crescendo, está quase no ponto. Esperar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Então, enquanto nós esperamos o pão crescer, a gente vai com a Natalina também fazer um outro pâtézinho para acompanhar esse pão. Qual é esse pâté agora, Natalina? Agora nós vamos fazer um pâtézinho de espinafre. Primeiro a gente colheu lá da horta nossos espinafres, a gente coloca numa panela, né? Mais ou menos um molho de espinafre. O espinafre, ele encolhe bastante, né? Ele reduz bastante, né? Reduz. Aí a gente vai reduzir mais ainda, porque a gente vai colocar água quente em cima. Para ele dar aquela murchadinha. Agora a gente vai escorrer esse espinafre. Deixa uns minutinhos, olha como ele já diminuiu bastante. Então a gente agora escorre toda essa aguinha, deixar ele bem sequinho. Já que o espinafre já está reduzido bastante, a gente vai colocar no liquidificador. Tu tirou bem a água, né? Sim, tirei, mas deixei um pouquinho, olha. Ficou um pouquinho de água, porque os outros ingredientes vão estar sequinhos. Agora a gente coloca mais ou menos um dente de alho, ou alho poró. Algumas rodelinhas, né? Algumas rodelinhas. O sal. O sal. Colocamos agora uma colher, um pouquinho de molho inglês. O requeijão. Aqui tem um pote de... Sim, aqui é um potinho de requeijão. E meia ricota. Não precisa toda. Meia ricota. Uma pimentinha. E um cheirinho verde também. Agora vamos ao liquidificador. Devagarinho. E vai misturando. Prontinho o nosso patê de espinafre. O nosso... De espinafre. Ficou uma cor bonita esse patê, né? Ficou, ficou bem consistente, porque ele vai ficar mais durinho, porque ele tem que ficar na geladeira também. Então ficou perfeito. Enquanto o patê que a Natalina fez vai para a geladeira, nós vamos informar o pão, né, Bete? Sim. Vamos lá? Uns minutinhos, né, Bete? Que a gente ficou preparando os patês e o pão chegou no ponto, é isso? Sim, já preparei as formas. Um todinha. Agora vamos dividir a massa. Vou fazer dois pães. Pode abrir com tolos, como eu fiz o de cenoura, né? Um rolo pãozinho de cenoura. Não tem cenoura. Tem. Agora que ele tá assim, a gente deixa ele descansar novamente, 15 minutinhos e põe no forno. Então depois de 30 minutos, ficaram mais ou menos, porque depende do forno, né, gurias? Todo mundo conhece o seu forno. Os pães ficaram prontos e as pastinhas também, né? E agora a gente vai degustar. Qual das duas vai cortar para nós? Bete? Pode ser dele. Por favor. Maravilhoso esse pãozinho de cenoura com essa pastinha. E são muito nutritivos esses alimentos, né, Adriana? Sim. Além de tudo, de virem de perto, né? São comida de verdade. O espinafre, o oropronobis, a cenoura. Todo alimentos que são super nutritivos e tirados daqui do lado, né? Que é o alimento de verdade, quanto mais perto da gente, mais nutritivo ele se torna. Mais saboroso também. E aí E aí E aí